Ela manda na cidade Ela manda na cidade Perfume importado, ela tá causando Sapato 36, anda de salto provocando Com jeito de menina, atitude de mulher Ela faz cara de rica, é isso que ela quer É que ela se garante, toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, nem dá muita moral Ela vai te seduzir, até você faça mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, cara de rica Só fica provocando o povo que sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Faz cara de rica, faz cara de rica